Olá pessoal, sou a professora Beise, estou aqui novamente com vocês para trabalhar mais um pouquinho sobre a Terra, conhecendo o nosso planeta. O foco da nossa aula hoje vai ser rochas da crosta terrestre, da rocha ao solo, como que é o soro se formando, os tipos de rocha e todo esse ciclo de formação das rochas. Para isso eu gostaria que vocês tivessem em mãos o livro didático, quem tem ele em casa, um caderno, lápis e borracha, caso queiram fazer algum tipo de anotação. Preparados então? Vem comigo então. Primeira coisa, rochas da crosta terrestre. No princípio, logo que a Terra foi formada, a temperatura da Terra era muito alta. Por esse motivo, os minerais que compunham a Terra encontravam-se no estado líquido ou pastoso. Com o passar do tempo, essas substâncias, esses minerais foram resfriando e esse resfriamento fez com que originasse ou formasse as rochas, originando sim a crosta terrestre. A crosta terrestre, ela é formada por diferentes tipos de rochas, que são, por sua vez, compostas por minerais. Essas rochas, elas são estruturas sólidas, cristalinas e apresentam propriedades e composição, características para cada tipo de rocha. E é isso que a gente vai começar a estudar. Da rocha ao solo. Como que nós temos isso? Nós sabemos que a erosão, a erosão é um conjunto de desgaste que ocorre na rocha. Esse desgaste, ou no solo, esse desgaste, ele pode ser realizado por diferentes agentes. Esses agentes podem ser o calor, o frio e até nós, seres vivos. E é isso que nós chamamos de intemperismo, que é um nome que é dado para toda essa modificação e fragmentação das rochas. Então, nós temos a erosão, que é provocada por diferentes agentes, pode ser água, calor, frio, o ser humano, que seria o intemperismo, que são agentes que formam esse intemperismo, ou seja, que são agentes modificadores e transformadores das rochas. Vamos então lá. Das rochas ao sol. Como que seria mais ou menos? Nós temos aqui a rocha mãe, que a gente chama, é a rocha inicial, que deu início a tudo. Essa rocha, ela vai sofrendo com o tempo ação do intemperismo. O que é esse intemperismo? A chuva, o vento, variações de temperatura, depósito de matéria orgânica e desgastam a rocha e formam grãos de diferentes tipos. Com o passar do tempo, formam-se camadas nesse sol. Sua composição está relacionada com a época em que elas foram depositando aqui e com a profundidade em que se encontra. Então, nós vamos formando aqui essas rochas. Aí nós temos, nessa camada, que é chamada de camada superior do solo, predomina basicamente material orgânico. Esse material é composto de restos de animais, vegetais, tornando este solo fértil e aumentando a capacidade de armazenar água. As camadas que vêm logo depois, elas apresentam uma quantidade equilibrada de compostos minerais e orgânicos. Aquela rocha, que era chamada rocha mãe, que é a rocha que deu origem ao solo, Então, nesta camada, a partir deste momento agora, ela praticamente inexiste matéria orgânica. Por quê? Porque foram depositando materiais acima dela e praticamente essa matéria orgânica ficou na superfície do solo. Vamos entender então os tipos de rochas. Essas rochas, elas são classificadas por duas coisas, origem e o processo de como elas são formadas. Elas podem ser classificadas em rochas magmáticas ou também chamadas de ígneas, sedimentares ou metamórficas. Primeiro, as rochas ígneas ou magmáticas. Essas rochas foram formadas a partir da solidificação do magma, por isso magmáticas. Elas formam praticamente 90% da crosta terrestre. E por elas apresentarem uma resistência muito grande, elas são muito utilizadas na construção civil ou construção em geral. Só que elas podem ser divididas em dois tipos, ou a intrusiva ou a extrusiva. A intrusiva é quando ocorre um resfriamento lento e vagaroso do magma, dessa consolidação do magma. Geralmente, essa rocha intrusiva, ela ocorre dentro da crosta terrestre. A rocha chamada extrusiva, o próprio nome diz, extrusiva, ela é externa. Ela resfria-se rapidamente e a consolidação é muito acelerada. Ela ocorre normalmente na superfície da crosta terrestre. Intrusiva interna, extrusiva externa. A intrusiva, um exemplo típico, é o granito. A extrusiva é a pedra-fomba. Depois disso, nós temos as rochas sedimentares. Essas rochas, elas foram formadas por sedimentação, agregação. Então, as rochas foram sedimentando e foram formando essa, agregando e foram formando essa rocha sedimentar. O que nós temos então? Essa rocha, essa rocha sedimentar no solo, elas foram se depositando com o tempo e foram formando sobrepostas, umas sobre as outras, formando aí camadas. Então, essas são as camadas chamadas de sedimentares. Nessa camada, ocorre geralmente a extração do calcário, bastante utilizado na construção civil para a fabricação de calo e cimento. Um exemplo de rocha sedimentar é o arenito. O arenito é uma rocha sedimentar formada basicamente ou principalmente por grãozinhos de areia. Outro tipo de rocha é a rocha metamórfica. Metamorfose lembra transformação, lembra alteração. Então, metamorfose alterou alguma coisa. Então, vai alterar a estrutura, vai alterar a textura, vai alterar a composição. Essa rocha, ela é formada a partir das mudanças de temperatura e pressão das rochas pré-existentes. Aqui nós temos um exemplo típico. O calcário, que com a ação de temperatura, pressão e umidade, forma o mármore. Então, metamorfose lembra transformação, mudança. Deixou de ser o calcário e passou a ser o mármore. Depois disso, nós temos o ciclo da rocha. Esse ciclo, as rochas vão se formando em milhões de anos. Elas se formam e se transformam, se formam e se transformam. Aí isso gera um ciclo. Esse ciclo é chamado de ciclo litológico. Como é um ciclo, não se sabe necessariamente em que momento aqui está iniciando. Vamos imaginar que eu comecei por esse momento aqui. Então, ocorre aqui um desgaste provocado por um rio, passagem do rio. Então, vou falar só do rio, certo? Esse rio vai transportando sedimentos. Esses sedimentos vão se acumulando e solidificando e formando as rochas sedimentais. Com a estrutura, sob pressão e temperatura, esses sedimentos vão ficando enterrados na rocha. As rochas metamórficas vão sendo formadas. Aí nós temos as rochas ígneas ou magmáticas e pela solidificação do magma, elas vêm para a superfície e começa novamente este ciclo. Vamos entender de uma forma um pouquinho diferente. Entendendo o ciclo das rochas. Então, olhem lá. As rochas que estão na superfície da crosta terrestre são desgastadas por intemperismo. Lembram a ação da chuva, da água, do vento, do erosão que vai fazer isso e até mesmo o homem pode fazer isso. Isso daí faz com que todos aqueles pedacinhos sejam levados para locais mais baixos, onde eles vão se acumulando e formando camadas. Vão sedimentando. A partir dessa compactação e cimentação, formam-se as rochas sedimentais. Então, vejam como que é feito isso. Começou a rocha sedimentar. Essas rochas foram enterradas e ocorrem, pelo aumento de pressão e temperatura, provocam transformação nas rochas. Se eu falei em transformação, se eu falei em mudança, eu estou formando as chamadas rochas metamórficas. As rochas enterradas podem derreter, essas rochas metamórficas ou rochas enterradas, elas podem derreter devido ao aumento da pressão e da temperatura. Se elas derretem, elas vão formar o magma. Com o resfriamento, esse magma pode formar as rochas chamadas de intrusiva e extrusiva. Ou seja, se esse resfriamento é muito devagar, ele é demorado, ele é formado a rocha intrusiva. Ígnea intrusiva ou magmática intrusiva. Se esse magma é expelido por um vulcão e ele vai e fica fora na superfície da terra, são formadas as rochas extrusivas. Porque o magma, ele pode sim ser expelido pelo vulcão e aí forma a magmática extrusiva. Ou ele pode não ser expelido e ele forma a rocha magmática intrusiva. Ok, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido sobre a formação das rochas. Até um próximo momento. Beijo, me liga, fui! E aí Obrigado.